Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo ao Rocket League aqui no canal E vamos lá, é uma partida Mano, eu já tô com medo, porque o cara tá FK ali E os caras já tão batendo horrores na mim É ranked, tá bom gente? Antes de eu falar alguma coisa Tô jogando ranked aqui pra me acostumar Na verdade é pegar uma... Eu queria pegar um level aqui, né? Porque eu sou tão fraquinho nesse jogo Aí vamos lá Vamos lá gente, marca esse gol aí Aê mano, eu vou ficar só de defesa, mano Se eu puder salvar Eu vou é salvar, mano Aí foi bom Vamos lá gente, vai patar aqui lá, vai Ninguém vai! Não! Ah mano, ninguém vai pra ataque, mano Eu vou ter que... Vou ter que... Vou ter que fazer algum esquema aqui, mano Porque os caras são muito defensivos Será? Como tá o ping deles também, né? Vai saber Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio Vai pro meio Manda pro meio, manda pro meio Manda pro meio Ai caraca, eu tenho que... Aí! Nossa mano, o cara tirou meu gol! Não acredito isso, mano! Mano, o cara tirou o meu gol, mano Não acredito O cara do meu próprio time tira o gol, mano Sorry? Que sorry o que, mano? Caraca, mano Não acredito que o cara fez isso, mano Sem brincadeira Vem pra defesa então, mano Quer jogar assim? Ah, não acredito Agora dessa vez eu fiquei mancado Passei lotado Não Tira de bicicleta Tira de qualquer maneira Vamos ver se os caras vão meter um air aqui Eu acho que a bola vai pro meio Vamos lá, pega essa bola Joga lá pra mim, mano Eu só tô tirando a bola, mano Porque Eu tenho que fazer um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, mano Aí sobra pra mim, vai Dá um totó, vai Ai caraca Vamos voltar Vamos voltar Aí, mano Não, quase Quase marcou Tiga, tiga Ah, mano Tiga, meu filho Não sei se foi você que tirou meu gol lá Mas Ué? Os caras tentaram Eu acho que os caras colocaram pra votação ali Pra sair o cara Sério isso? Ó Mas tô sem boost Não Aí, marca Aí, marca Aí, mano Até que enfim marquei um gol Esse negócio Tava ficando doido já Aí Entrou devagarinho Mas marcou Nossa Nossa Não quero perder essa rank Não, mano Burekada não tá indo Aí eu vou Nossa Burekada eu não Não, 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 não Fiz errado Fiz errado Vai Pega isso aqui, vai Vai pro meio Vai pro meio Vai pro meio Ah Ô, a mulher Cata FK É isso mesmo Ou tá eu sozinho aqui Mano, só tá eu sozinho aqui, mano É sério isso É sério isso, produção Olha, os caras tão batendo em mim Agora É capaz de errar o gol ainda Não, 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 não Não, vou deixar não Não vou deixar Não vou deixar, meu filho Tem 34 segundos aqui, mano Eu vou salvar esse gol Nem que seja a última coisa que eu faça Vai pro meio Olha os caras entrando em desespero Não, vou ganhar sozinho, mano Os caras saiu tudo, mano Todo mundo saiu Não Não vai ganhar de mim, não Esquece Eu contrai 3, mano Na ranked Vai vendo, ó Todo mundo saiu do time Aí, mano Ganhei Nossa, que desespero, mano Ainda bem que eu marquei o gol Eu não sei girar, mano Eu não sei girar Mas ganhei Fazer o que? Ganhei Então é isso aí, gente Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se gostou, já deixa aquele like É nóis Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau